Maranata, o Senhor vem. 5 de dezembro. A destruição do pecado e dos pecadores. Eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, verso 1 Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião com a poderosa torrente explode de novo. Cheio de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para a última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-lo com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. Diz o Senhor, Pois que estimas o teu coração como se for ao coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. De Deus desce fogo do céu, a terra se fende. São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras enrompem de cada abismo iante. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia em que arderá como forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música 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 Música